Pô, desde menorzão, sonho de criança e até o 3 oitão Ligava pra nada, dava risada o caderno da escola Cheio de palhação, chutava os portão, fumava um na esquina Com 13 anos já era terrorista, minha vó falava Toma cuidado, não quero ver se a banha de polícia Foda-se a PM, mostrava o dedo, não gostava Era da adrenalina, as vizinha falava Passa dos 18, precisa aí, gera reveria Não mudou nada, nem desacredito Nós tá no toque das portas de cinza, um arsenal Nós tem nas casinhas de 45 até ponto 30 E aí